Aí, é o DJ Fábio, tu moleque é foto, o moleque é o brabo da brabo da brabo da putaria E aí DJ Elisim, dá pica em Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Esse é o DJ Elisim, vai mandar só putaria Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde, tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa a buceta dele, esprega a buceta dele Passa a buceta dele, esprega a buceta Passa a buceta dele, esprega a buceta dele Vem uma mina no face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de roda Você é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Rosada pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosada pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosada pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosada pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Aí, o DJ Fabito, moleque é foto Moleque é o brabo da brabo da brabo da putaria E aí, DJ Elisim, tá? Fica em Marabraz Melhor ninguém faz, tá ligado? E se é o DJ Elisim, vai mandar só putaria Tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Vem uma mena no Face, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Você é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Passa, eu tô pra que tá morta Pra que tá viva, eu dou, é piroca Passa, eu tô pra que tá morta Pra que tá viva, eu dou, é piroca Passa, eu tô pra que tá morta Pra que tá viva, eu dou, é piroca Passa, eu tô pra que tá morta Pra que tá viva, eu dou, é piroca Passa, eu tô pra que tá morta Pra que tá viva, eu dou, é piroca A CIDADE NO BRASIL